Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, João Lourenço, em todas as vezes que foi assistir o jogo da seleção nacional no 11 de novembro, os palancas negras nunca ganharam, e Sapinala diz que se não fosse a presença do mesmo, teríamos ganho o jogo, e aconselho ao presidente da república que na próxima vez assista só o jogo na casa dele pela TV, tudo isso e muito mais que você acompanha aqui, agora no canal da TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga, há presenças que não ajudam os jogadores, Jota Privado, você sempre contou as teorias de conspiração, não, realmente há presenças que não ajudam os jogadores, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curtir, o homem é teimoso, tá entendido, se não curtir, deixa aquele like, tá, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu Twitter, que é muito importante, que lê vossa opinião, que isso nos ajuda bastante, ok, faça como o Mano Rosas Business Corporation, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, desde já vamos aqui para a matéria, bomba, João Lourenço, as vezes que foi no 11 de novembro, assistir o jogo da seleção nacional, né, os palancas nunca ganharam, tá entendendo? E Sapinala, veio aqui a público dizer o seguinte, se não fosse a presença dele no estádio, teríamos ganho o jogo, e aconselho ao presidente da república que pela próxima vez, assista só o jogo na casa dele, na sua TV, Jota Privado, o que que tem que dizer? Vou fazer das palavras de Sapinala, as minhas, tá? Há presenças que não ajudam os jogadores, mas como assim? Olha aqui família, no mundo do futebol, onde a paixão e política muitas das vezes se interlaçam, os resultados dos jogos nem sempre são vistos apenas como um reflexo das habilidades dos jogadores em campo. Em um recente confronto da seleção nacional de Angola e a seleção dos camarões, um empate frustrante gerou uma onda de acusações e controvérsias, com os adeptos apontando o dedo a acusador em direção ao mais alto cargo do país, o presidente da república. O empate em questão ocorreu em meio a uma atmosfera carregada de expectativa e emoção. Milhares de terceiros angolanos reuniram-se no estádio nacional 11 de novembro, ansiosos para testemunhar a glória da sua equipa nacional. No entanto, à medida que o jogo se desenrolava e o resultado final se aproximava, tornou-se evidente que a vitória estava escapando das garras da seleção nacional angolana. Foi aí então que os murmúrios começaram a se espalhar pelas arquibancadas e pelas redes sociais. Alegações de que a presença do presidente da república no estádio estava de alguma forma ligada ao resultado desfavorável começaram a circular rapidamente. A ideia de que a figura política mais proeminente do país pudesse influenciar o desempenho da equipe nacional era simplesmente inconcebível. No entanto, para outros, a conexão parecia inegável. As teorias variavam desde as sugestões de que a presença do presidente da república poderia ter distraído os jogadores a ter acusações mais graves de interferência direta no curso do jogo. Enquanto isso, a controvérsia só servia para intensificar a polarização que já permeava a esfera política e esportiva. Enquanto as discussões continuam a fervilhar, uma coisa é certa. A interseção entre política e futebol continua a gerar controvérsia e debate acalorado. Enquanto os adeptos buscam resposta para o empate decepcionante, a presença do presidente da república no estádio permanece como um ponto de discórdia. Lembrando-nos mais uma vez da complexa teia de influências que permeia o esporte mais popular do mundo. E a família, quem também veio a público criticar o presidente da república e aconselhar que da próxima vez que o mesmo não vá ao estádio assista ao jogo da seleção nacional de Angola na sua casa e pela TV. Culpando também o presidente da república de que se o mesmo não tivesse no estádio, a seleção ganharia foi o Adriano Abel Sapinala. Como assim, Jota Privado? Na publicação disponível no seu Facebook, na sua página oficial do Facebook, muitos adeptos argumentaram que a presença do presidente no estádio era uma distração desnecessária para os adeptos que precisavam de foco total no jogo. Além disso, houve alegações de que a presença de uma figura política tão proeminente poderia criar uma pressão adicional sobre a equipa nacional, prejudicando seu desempenho. A situação rapidamente se transformou em uma disputa política com opositores do presidente Kim Jong-un, usando o resultado do jogo como uma oportunidade para criticar sua gestação. Por outro lado, os apoiadores do presidente defenderam a sua presença no estádio com sinal de apoio à equipe nacional e destacaram seu direito de assistir o jogo de futebol como qualquer outro cidadão. Esta controvérsia não é única. Ao longo da história do futebol, as presenças de figuras políticas nos estádios sempre foram motivo de debate e especulação. Enquanto alguns argumentam que a sua presença traz prestígio à equipe nacional, outros veem isso como uma interferência desnecessária que pode prejudicar o desempenho dos jogadores. A controvérsia em torno da presença do presidente da república no estádio durante o jogo da seleção nacional destaca os desafios e complexidade da relação entre política e futebol. Enquanto os adeptos continuam a debater o assunto, uma coisa é clara. No mundo do futebol, até mesmo a presença de mais ilustres podem se tornar alvo de críticas e controvérsias. Vem, família? Ah, Jota Privado, diante dessas falas do Sapinalo, o que que tens a dizer? Realmente é isso. É se vocês olharem para os históricos, desde as vezes que o presidente da república, Kim Jong-un, foi aos estádios de futebol, Angola nunca ganhou. Está a entender? Ah, isso é teoria. Não, não é teoria. Está a entender? Não é... Há presenças que não ajudam. Está a entender? Realmente há. Pelo rosto, pela fala, pela arrogância. Está a entender? E ontem faltou um puxadinho, o quê? De tipo... Runita. Faltou isso ontem. Faltou isso. Eu queria que acontecesse bem na cara dele, bem no olho dele. Ready? É basicamente isso. Jota Privado na casa. Tamo juntos. Força, Angola. One Love. É basicamente isso. Tchau, tchau. Ah! Jvery, chefe em paz! Jvery, chefe em paz! Alha! 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 Amém. Amém. Amém.